O amarelo insiste em se fazer visto em meio ao capim nesse trecho da GO-010 entre Silvânia e Vianópolis. Os carros passam apressados, mesmo assim a decoração todo dia é feita pela natureza. Se vai parar alguém para admirar, não se sabe, mas ela está sempre pronta. Hoje, na volta de uma reportagem, as flores nos fizeram parar. Bom, a história dessas flores, pelo que se sabe, começou na época que tinha uma plantação de girassol ali mais para perto de Silvânia. Todos os anos, durante o transporte, algumas dessas sementes caíam na pista e acabavam vindo parar nessa parte de terra, ao lado do asfalto. E aí, todos os anos, quando chega a chuva, os girassóis crescem, desabrocham e acabam enfeitando a rodovia. As abelhas, talvez mais sábias, aproveitam e vão até elas de pertinho. Exemplo para a gente que, no meio da correria, nem sempre percebe as belezas que a vida nos oferece, no meio das ervas daninhas. Que tal seguir o exemplo do girassol? Renasça onde for possível. Se não der nessa estação, que seja na outra. E ofereça o seu melhor, porque a persistência te destaca em qualquer caminho.